Música Sou Leonardo Ferreira Teixeira, curso de mecânica industrial do curso Sandra Silva. Nosso projeto é um triturador de resíduos industrial com o objetivo de todo resíduo alimentício se triturar e poder fazer ele aproveitar para adubo e várias outras coisas. E também não gerar algumas coisas como lixo, diversas coisas. A gente fez um projeto básico, que é caro as coisas, mas com o intuito de melhorar ele. E como, por exemplo, o sistema que a gente fez aqui, colocamos um imã para poder evitar que caia algum metal, colher, talher na trituração ali. Música